Fala galera, aqui quem fala é o Samurai Virtual, trazendo o meu primeiro vídeo de Roblox E tá aqui o zumbi, aqui E vai acontecer um apocalipse zumbi E eu já vou pegar aqui Começa logo isso aí Começa isso Começa Começa Olha a minha máscara maneira aí Credo Eu tenho uma pistola Ai, ai, toma o zumbi Eu não quero virar zumbi tão cedo Ai, caraca, caraca Não, pão com ovo é de d'água na boca Simples não é coisa boa Tudo que é simples não é do bem Tudo que é simples não é do mal Não, credo, cara Olha aí Tenho que lembrar de que lado eu tô E eu tô do lado de fora zumbi Fora zumbi Credo Eu tô sendo batido Pelo uma fila de zumbi Aqui Ai, não Não Eu vou virar zumbi Ai, virei zumbi Cadê a seta daqui, meu? Olha pra cá Eu tô pegando uma arma Se eu quero virar zumbi Zumbi até é legal de se virar Cadê a cadeira Virtualmente Já vou pegar uma panela Aqui Cadê a galera de zumbi? Tá aqui, tá aqui Deixa eu entrar nessa festa aqui Nossa, eu posso matar zumbi aqui? Acho que eles ficaram revoltados Eu tenho sonho de minerador 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 Não, sonho de minerador Vou tentar achar uma pessoa aqui Achar uma pessoa Vai Primeira vez que eu tô jogando isso Então aqui eu faço Eu odeio zumbi É claro que eu odeio zumbi Não Já vamos Tchau Só não, 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 não Só não, não, não Tu tá nada Ui Pamo, fuckin Só tem a face Só o ano Não tem o Mama Tá bem, please Com o pействiyo, a gente�ilava e eu... Também ele way Eu vou ter que esperar aqui agora Meu Deus Só tô eu, tô solitário aqui, gente Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar Ah, eu posso comer o arroz Tá, sei Aí o coração vai partir todo É, eu tô comendo o arroz Eu tô comendo o arroz Vou ser pra cima Eu vou ter que pegar a do spinner É legal, que cadeira Tem uma mulher aqui no negócio Numa, uma menina aqui Olha, ele desapareceu Que beleza Vai Pronto Meu Deus Olha, o cara tá Ah Meu Deus Sim, cara Tu vai ficar aí Pendurado Ele vai ficar pendurado Nossa, o cara tá Nossa, olha O cara O cara tá pelado Todo branco Olha Olha, tem um zumbi entre nós aqui Tem um zumbi entre nós Zumbi Parece que tá caramba Vamos lá Estela Faz uma vez É legal Eu sou ele, hein, hein, você paga, sim Eu vou comentar com o mundo Eu vou comentar com o mundo Eu te apresenta Eu falei que vai virar Então Começa logo Ah, eu vou ser zumbi Não tô nem aí Vamos aterrorizar E aterroriza, aterroriza Vamos aterrorizar Aterroriza, aterroriza, aterroriza E eu tô vendo a lua Ai! Canta essa música aqui Eu não me lembro de ter essas caixas aqui, mas Nossa, o zumbi pulou aí, vocês viram Eu vi Ih, eu também pulei, não pode ser Eu vou fazer vingança, eu quero vingança Ai, zumbis normal, sei Nossa, olha uma torre de zumbi Eu quero fazer parte disso, brincadeira Ah, u, u, u Oi, cara Não, o desgraçado me matou aqui Vou te matar Eu tô sentindo que isso aqui não é Vamos lá, começa, começa Ah, vou ser zumbi de novo Eu sei que é chato Ah é, eu vou me vingar daquele que me pegou com o machado Eu gosto da panela aqui Panelada nesse menino Não, prefiro dar no outro Toma panelada, toma panelada, meu amigo Toma... Tá bom Eu tô bem assim Zumbi de novo, entra no zumbi Zumbi, zumbi Eu quero zumbi Isso, zumbi Vamos lá Não tem ninguém aqui? Nossa Eu... Uhul Vamos Nossa, salinha legal Pra um labirinto Vamos ver se tem alguém lá embaixo Outra pilha de negócio Ah, qual é? Ah, qual é? Não, tô vendo a lua A lua tá me requebrando aqui Requebrando Aí, aí, aí Pega Pega logo Pega Eu tô sentado aqui olhando pra as armas Eu não quero ficar sentado Égua Meu Deus Oi gente A turma toda tá reunida aqui, né Eu quero... Deixa eu entrar aqui Deixa eu empurrar vocês Aí eu vou... Nossa, eles desapare... Só tô eu aqui porque Eles desapareceram sem mim Eu vou ter que ser zumbi de novo É o único... É o único jeito de... De vir pra cá mesmo Sendo zumbi É o jeito de vir pra cá Eu acho Não, pera Eu luto pra paz e liberdade Não Égua A gente não pode se ajudar Zumbi e negócio Eita Eles me bateram Agora eu quero me vingar Vingança Eu queria ficar o gigante Olha Ah, eu vou pegar essa aqui Vou pegar essa Essa é fácil Essa é fácil Ah, socorro Isso, rebelião Vamos lá Ajuda a gente Toma panelada Panelada, meu amigo Toma panelada 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 Aqui, ó Não, morri de novo Eita Parece Star Wars Isso E olha que eu tô com uma máscara Ai, zumbi Cadê a seta daqui, meu? Pronto Eu buguei algum negócio Ah, olha Até que esse mapinha é legal E eu vou ficar armado aqui Com a panela E... Nossa Aqui que os zumbis vieram Tá tendo alguma coisa aqui Só sei que eu não quero Ser pego Uhul Peguei Toma Uhul Não, eu luto pra paz e liberdade Já tenho que dizer isso horas Tá, achei Quer saber? Eu vou esperar logo aqui 能 ir лежаете Não E equipo Deixe 3 5 2 3 2 2 3 2 4 4 Eita, o setão não quer mexer mais. 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 Então esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau.